É muito bom estar em Patos, Patos é querida demais para todos, principalmente para o CREA. Nós temos a Espetoria Mãe, somos sete espetorias na Paraíba, do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Patos foi a primeira e será sempre a nossa grande mãe. Nós temos aqui à frente da chefia da Espetoria, a nossa Cineide, que é uma pessoa ímpar desde o início de estar com a gente. Então é momento de muita alegria visitar a Espetoria, visitar os nossos servidores e estar vendo tudo o que acontece no dia a dia da Espetoria. Nós temos aqui um acordo de cooperação com a Prefeitura, nesse momento está sendo bastante eficaz, porque a gente tem toda a parte de fiscalização de obras, temos um contato muito direto com as secretarias, tanto na parte de obra como na área de projetos, de plano diretor, esse aconchego dentro da Prefeitura. Estivemos presentes agora no São João para fazer a fiscalização preventiva integrada, junto com a empresa, junto com o pessoal da mobilidade, os portadores de deficiência, os bombeiros, polícia civil, polícia militar da Paraíba, polícia também, o bombeiro daqui da região de Patos. Então foi muito bom, fizemos a fiscalização toda do terreiro, onde ocorreu um São João sem acidentes, isso é muito bom. E a ação preventiva que o CREA faz de orientar, de orientar os órgãos públicos, de orientar a população, porque o CREA tem a delegação do governo, do dever de todo o poder público, para fiscalizar o exercício das atividades profissionais, como também ele valoriza a ação do profissional. Ele valoriza o profissional, as empresas registradas e faz com que busquemos o desenvolvimento sustentável com justiça social. A CREA está, inclusive, no processo eleitoral, não é isso? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo eleitoral, que vai escolher a nova presidência. Todo o sistema com fé a CREA, o Conselho Federal de Engenharia, os conselhos regionais, os 27 conselhos que existem nos estados, eles estão em processo eleitoral. Nosso processo, ele iniciou no dia 16 de agosto, com a desincompatibilização de todas as pessoas, todos os profissionais que seriam candidatos, inclusive o nosso presidente licenciou-se. Eu estou na diretoria como primeira vice-presidente, e aí assumimos o cargo de presidente até o dia 17 de novembro, onde serão efetuadas as eleições gerais do sistema online. O CREA da Paraíba já teve eleição passada, que foi online, e essa nossa eleição será novamente online. E convido todos vocês, profissionais, engenheiros, agrônomos, geocentistas, no dia 17 de novembro, vá no seu computador, no seu palme, no seu smartphone, e vote para presidente do Confeia, presidente do CREA e diretores da nossa mútua, que é a Caixa de Assistência da Engenharia, da Agronomia e das Geosciências.